Fala galera, beleza? Vídeozinho de Cypher hoje aqui de novo E hoje eu vou estar trazendo aí 5 dicas com esse agente pra você poder melhorar o seu gameplay aí nas suas rankings, nos seus jogos Pra você conseguir uma vitória aí mais, pra realizar melhor esse agente, beleza? Vamos lá E a primeira dica galera, é pro Cypher no ataque, geralmente o Cypher no ataque coloca uma trapzinha aí nas costas pra poder vigiar os flancos Seu time não morrer de costas e poder se dedicar a rushar em outro lugar E as vezes você pode ficar meio em dúvida na altura que você coloca a trap, se o cara consegue pular, se o cara consegue passar por baixo E a dica que eu tenho pra vocês é que sempre faça as traps abaixado e com a linha no seu olho assim E com isso o cara não consegue nem pular e nem passar por baixo sem ser detectado Então, abaixando e colocando a trap na visão do seu agente aqui É a melhor forma de evitar que o seu adversário flanqueie o seu time e você acabe não sabendo porque o cara vai conseguir pular a trap e não vai spotar E é importante que vocês entendam também que você precisa ver se o cara consegue pular a trap de outra forma Então, por exemplo, se você colocar essa trap aqui, por exemplo, na Raven, tá na altura dos olhos, mas o cara consegue subir aqui E consegue pular ela Então tem que entender um pouco do mapa aí, prestar atenção onde você tá colocando sua trap Mas em geral, a dica é essa A segunda dica com o Cypher no vídeo de hoje é com as câmeras, galera Então as câmeras você sempre tenta colocar em locais altos Que geralmente é mais difícil de spotar E contra a visão do seu inimigo A não ser que o seu objetivo seja spotar ele de cara Mas se o seu objetivo for segurar um bomb E evitar que os inimigos achem suas canas Pra você poder spotar, tentar um varado, tentar matar os caras aí Tentar taguear eles Você sempre tenta colocar suas canas em locais mais altos Por exemplo, essa câmera aqui É uma câmera muito boa e muito difícil de spotar Porque os caras quando estão entrando na A Estão muito preocupados em olhar aqui Olhar o céu Olhar aqui atrás do bomb E é muito difícil que eles parem pra olhar muito alto aqui em cima e procurar sua câmera Então, sempre buscar colocar sua câmera bem alta E contra a visão aí dos seus inimigos Aqui também você pode colocar uma câmera aqui Nesse spot aqui bem alta Que também Essa aqui não tá contra a visão Mas ela tá bem alta Então o cara que tá vindo aqui Ele vai abrir Vai ter que tirar a mira E nessa tirada de mira É a hora que você pode picar ele ali de baixo e matar Então, sempre tentar tirar a mira do cara o máximo possível Ou tentar mesmo colocar contra a visão dele Pra ser mais difícil de spotar Mais difícil de quebrar E você conseguir utilizar melhor suas câmeras aí na defesa Beleza? E pra nossa terceira dica aqui com o Cypher Vai ser a dica de combi suas habilidades Use suas habilidades em conjunto Então, vou dar um exemplo aqui no bomb site B da Bindy Que é um lugar muito popular aí pro Cypher jogar E eu vou fazer um setupzinho aqui Vou explicar pra vocês aqui mais ou menos o que é Arrambar as habilidades Então, você tem que colocar aqui dois fios Bem inusitados aí Esses fios aqui Aí vocês já podem usar aí Que são fios muito bons E eu vou explicar porquê Bom, você colocou esses dois fios aqui Subiu nessa caixa Colocou sua câmera aqui no spot mais rápido que você conseguir E joga um smoke aqui Vai ficar bom Desse jeito aqui, rapaziada Você tem a sua câmera Que é muito difícil dos inimigos verem Porque, como eu disse na dica 2 Os caras tão entrando por aqui Então é muito difícil o cara parar pra olhar Aqui a sua câmera, muito difícil O cara tá caindo do Hulk Tem muito pixel pra olhar Então é muito difícil os caras olharem pra cá E vamos supor que você tá marcando aqui do cotovelo Do L E você tem aqui uma câmera Difícil de ver Dois fios Bem difícil de explotar Bem rasteiros A galera é muito difícil de achar esse fio E você tem esse smoke aqui Então, como é que funciona? Você tá na câmera aqui Tá vendo que os caras tão rushando Você simplesmente ativa a cage Se o cara pisar nesse fio aqui, rapaziada Você vai conseguir ver ele aqui E você vai conseguir Matar ele sem ele nem saber De onde tá tomando tiro E mesma coisa Se o cara estiver caindo Se o cara estiver escondido ali O cara tá caindo do Hulk Você ativa a cage Espera ele pisar no fio E mata ele por aqui E a quarta dica Já vem junto aqui com a terceira Que é A melhor arma pro Cypher usar É a Phantom Por quê? A Phantom, quando você atira Ela não deixa rastro de tiro Ou seja, o inimigo escuta Mas ele não vê O rastro de tiro Então Se você tá marcando aqui Ativou o smoke Tá varando aqui O cara não consegue Ele consegue te escutar Mas ele não vai conseguir saber Exatamente de onde tá vindo os tiros E aí você vai conseguir Fazer kills Como um assassino Sem o cara detectar onde você tá Então Com esse setupzinho Aquela camerazinha ali E a smoke Você fez um combo aí Vai conseguir pegar uma, duas kills Já vai ajudar muito seu time aí Na hora de ganhar um round Bom galera E a quinta e última dica Pro vídeo de hoje Uma dica também bem rápida E é a seguinte Dificulte Pros seus adversários A quebrarem seus fios E suas câmeras E etc E uma maneira bem fácil De dificultar isso É colocar Os seus fios dessa forma Que você coloca De uma forma Que o cara tem que abrir Pra quebrar o fio Ou que ele tem que se expor Muito aqui Pra conseguir quebrar o fio Você vai atrasar O rush dos caras Talvez conseguir um kill Num cara que tá de lado Aqui tentando quebrar o fio E ou as vezes O cara vai passar aqui E não vai nem entender De onde tá preso Então Para essa dica funcionar Você sempre procura Paredes assim Que você consegue Colocar o fio depois E muito próximo da parede Como por exemplo Aqui no banheiro Você consegue fazer isso E o cara Vai ter que abrir Bem o pixel aqui Vai acabar passando por aqui E vai ativar o fio Beleza Continuando com essa dica aqui Você também pode Esconder os seus fios Por exemplo Aqui Se o cara passa aqui E olha pra esse lado Ele vai ter dificuldade De achar esse fio aqui Na hora de quebrar Você pode colocar fios aqui também Que se o cara Por exemplo Vier no hook aqui Desesperado e pular Esse fio vai ativar E vai prender ele E ele não consegue quebrar Então aí Mais uma dica Com as traps aí Pra você incrementar Sua gameplay E adicional A essa última dica aqui Eu vou adicionar Tome cuidado Com os counters Do Cypher Ou seja Sova Raze Que consegue destruir As paradas do Cypher Com o dado de choque Do Sova Ou qualquer coisa Da Raze Destrói os fios do Cypher Então muito cuidado Com os counters Se você estiver sendo Counterado no jogo Recua suas traps Pro bomb Coloca a trapzinha aqui Coloca a trapzinha recuada Ou até mesmo Segura suas traps Até o cara jogar As coisas dele E depois você coloca as traps Então Tome muito cuidado aí Com os counters Galera Porque se o cara Vier te destruir Suas traps E começar a quebrar Todas as suas câmeras Você precisa de outras Opções Porque senão Você vai ficar com Um agente inútil No game Então se o cara Estiver quebrando Suas paradas Galera Fica com as paradas Na mão Ou não gasta Ou gasta só No final do round Deixa o round rolar Vê se os caras Gastam alguma coisa Se a Raze Gasta uma granada Gasta uma bomba Se o Sova Gasta flecha de choque E depois você vem Coloca a trapzinha recuada Marca de dentro do bomb Muda Varia o seu gameplay Então galera Pra finalizar o vídeo Vou dar uma dica extra Aqui Então não São 5 dicas São 6 dicas E é Veja os meus vídeos E aprenda As Smokes One Way Do Cypher Que são muito fortes Vou deixar um cardzinho Pra você dar uma olhada Veja os outros vídeos Aprenda Setups específicos Pra cada mapa Tem tudo aí Na playlist Que eu vou deixar Nos vídeos Que eu vou deixar Aí no card E se você curtiu Esse vídeo Inscreva-se Like no vídeo Pra me ajudar Aqui na divulgação E me animar Com a produção de vídeos Do canal E é isso galera Muito obrigado E até a próxima Tchau